Ei, você. É, você mesmo. Está preparado pra sentir a potência e qualidade? Incrível, Gaia Sound. Então, prepare-se que a brincadeira vai ficar melhor agora. É o Gaia Sound. Gaia Sound, a brutalidade animal de som do Pará. O grelo não precisa de muito, não. Só peço a Deus. Bora pras novidades agora, a partir de agora. Vai, vai, vai. A gente consegue comprar o mé, o leitinho dos velhos. Essa tá estourada em todo o Brasil. É o grelo. É o grelo. É o Lucas Atualizações, né, Vida? É o grelo. É o grelo do cachorro. Laver meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. E a Márcia? Deus abençoe nós e a nossa cor. É, tá bom! Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, meu beijo nas crianças. É muita onda, meu irmão. Tudo isso foi de graça, irmão. E aí, maluquino? E agora? A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé. O leitinho das crianças e o modus da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé. O reitinho das crianças e o modus da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé. 2025 e 2026, tá fechado. E a Márcia, a Márcia. Fechou. É o grelo. E a garota do festival da Brasileira. E detalhe. Meu candidato a vereador lá no camarada, é o Gilboia, viu? É meu vereador. Eu já tô pronto pra matar meu leão no dia. Deus abençoe. Mais tarde ele vai tá fazendo pixie pra galera. Correria, hoje eu levantei da cama. Tomei meu café, um beijo nas crianças. Coisei com a mulher, tudo isso foi. O Vida Louca se arrumou agora, hein? As coisas boas são de graça. E aí, Nonato? Nonato do Pará. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser... De cachorro pra Cassandra. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé. A faca do Gilboia. E o modus da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. Olha, Gilboia, bota logo ali pra puxa a rede grossa lá fora. Fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só quem é humildade vai cantar. Na minha vida em tudo acontece. Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. E aí, maluquino? Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. Amanhã posso chorar por não poder te ver mais. Teu sorriso vale mais um diamante. Se você vier comigo aí, nós vamos adiante. A cabeça erguida, mantendo a fé em Deus. Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me insinua a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto o universo é o mesmo. Essa é a minha produção, vou te contar. Oh, 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 história, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Bora, cachorro! História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. E a nossa produção da baralhagem, os meninos da montagem, é só rapazes que saíram das capas de revista. Eu já te via muito antes nos meus sonhos, eu procurei a vida. E a gente vai fazer um filme, a produção do animal. Versão brasileira, Herbert Risser. Tinha alegria e barulho, eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou coerinha, mas também sou vagabundo. Mas hoje eu dou valor de verdade, pra minha saúde e pra minha liberdade. É o Grêmio! É o lugar de atualizações, né, virada? É o Gaia Saúde. Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor. Oh! Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só. Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca. Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das do job agora. Esquece não, não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, vou atrás de um dia. Essa música é a cara do cachorro sofrendo dentro do caminhão. Oh! Não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Dentro da boleia! Eu vou sair e deixar meu corpo. Vai Maraquinã! Ah, malandro! Só opagando, de graça opagando. Oh! Oh! Vou te esquecer, de graça opagando. Oh! Uma atrás da outra pra você viajar! Gaia Saúde! Toca, maluquinho! Vai, vai! Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos. Quando cê vai lá em casa. Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás. Oh, boca que me traz paz. Tá na hora de me apresentar pra sua família. Ou vai ficar me escondendo na sua galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar. Mas é impressionante. Você me fez amar. Eu era o mala dos porta-mala. Disparador de alarme e abridor de lata. É pouco, não? Olha só a gente passando aqui na nossa agenda de setembro. Eu mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-mala. Vamos começar aí no dia 7, Vila do Lago, lá em Traquateua. Alarme e abridor de lata. Dia 8, Gaiasalde, no Festival do Camarão, no Curral Velho, lá em Capalema. Mais uma no parceiro Beto Vieira. Dia 14 e 15, Gaiasalde, em setembro. Tradicional festa. Lá na Chácara, São Francisco. Santo Antônio do Cumaru, lá no Bonito. Dia 21 e 22, Gaiasalde, Vila Nazaré do Seco. Município de Maracanã. 43 anos de tradição. Dia 28 de setembro, Gaiasalde, na tradicional festividade, Festival da Pimenta, em Orenha. No dia 29, Gaiasalde, no 46º, tradicional festão do Leão do Norte, Nova Colônia, em Capitão Poço, bai. É o Gaiasalde. É hora que o cara pensa assim, eu quero um final de semana. Eu quero minha mulher. Me abri dor de lata, valia nada. Sua batonzada na minha boca, mudou esse cara. Eu era o mala dos porta-maros. E o Curió? Para ir pra casa, Maranhão. Me abri dor de lata, valia nada. Sua batonzada na minha boca, mudou esse cara. Menos... O animal toca tudo na Vila Aranhão aqui em Terralda! Gaiasalde! Se eu conhecesse a palma da minha mão, o tanto que eu te conheço. Agora passa aqui a nossa agenda de outubro. E a nossa agenda de outubro é assim, ó. Dia 6 de outubro, o tradicional festa da vitória da flecheira do Domingo da Votação. Dia 12, o Gaiasalde, tradicional festa, cervejada da Arena Carlos Gomes em Cabanema. Dia 19 e 20, tradicional festa da Arena do Henrique na Vila do Faveiro. Dia 27, 26 e 27, o Gaiasalde na festa de todos os santos de Uruçaca. Lá em Traquateiro, babai. Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado. Passa-me o favor, promete-se também se tá ouvindo, Pablo. Depois de nós passamos em novembro. Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado. Passa-me o favor, promete-se também se tá ouvindo, Pablo. Passa-me o favor, promete-se também se tá ouvindo. E a nossa agenda de dezembro, dia 6, 7 e 8, Gaiasalde na Vila do Jussarau, Viseu. Dia 14 de dezembro, tradicional baile da saudade da família Netão, da primeira travessa, lá do Monte Negro, o Gaiasalde chega pra arrebentar. Dezembro. No dia 21, festa do Natalino no Cocalho de Traquateua. Dia 24 e 25, Natalzão em Turia, São Maranhão. 28 e 29, no Basílio, em Primavera. Dia 31 e 1º, o Réveillon, a gente volta pra Turiaçu, no Maranhão, lá no Fortaleza. Deitada olhando o ser. Faz meu pix agora. Só pra te provar, sei que toda hora olha a nossa conversa. E eu também tô nessa rir, quem vai tomar a decisão de começar a digitar. Asas e livros. Atenção, Thundercats! Prepare as colunas. Te acabou de fazer amor. Coluna. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. E juro que nunca pensei. Olha a pressão. A produção falou que Réveillon é dobrado. Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te... E o pressão já disse que é dobrado o serviço. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. E ela! É ela que eu amo, não vou negar. Juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. É ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Fora de boia! O ter de ontem comigo, todas as meninas do camarada estão aí. E a Márcia disse, hoje eu só saio daqui no carrinho de mão. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu passei no Bruno Câmara, muito obrigado carinho e recebidividade que vocês tiveram com a gente lá no camarada. Não é, Bressão? Ou se não, a gente muito bem recebido. E hoje aqui também, na festa do bingão do Mary Fee. Alô, vida louca! Rapaz, hoje boia, te amarrou agora, não teve jeito. Não posso negar que viagem, seu corpo, seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite... Incrível Gaia Saud, a brutalidade do som do Pará. Outra pessoa, pelo que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Nazaré do Seco! Família Camará vai estar em peso! Mas vou te ver, o que do que isso só vai acontecer com a gente. Você peito droga e eu sou dependente. Ela que eu amo, não vou negar. E o DJ maluquinho volta pra se apaixonar. O doido chegou! Aceito tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco o meu jogo por novela. Meu futebol por cem mil rosas amarelas. E com a cabeça, sempre que eu esqueço. No dia e o mês, o primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclama. Do meu jeito de menino. Que só... Que vai ser vinte pacotes, Nazaré do Seco. Meu sentimento não se engana. Bora, cachorro! Olha, cachorro! Você não pode saber... Tu diz? Que sou nada sem você. E se você... E se você partir... Bora, pressão! Fala aí pra comadre agora! Eu não vou aceitar... Eu não vou aceitar... Eu não vou aceitar... Gaia Saúde! Gostinho, gravações. Gostinho, gravações. Sempre com tudo de você. Tiro de mim só pra te dar prazer. Troco o meu jogo por novelas. Meu futebol por cem mil rosas amarelas. Perco a cabeça, sempre que eu esqueço. No dia e o mês, o primeiro beijo. E no banheiro, sempre reclama do meu jeito. Zé Bizzoni da produção! Que só te ama. Meu sentimento não se engana. E aí? Bora tocar as melhores pra você viajar. Chegamos! Mingão do Mery Filho! Vila Ariel! Quantos você já amou? Poucos amei e bencei. Quando me lembro de alguém, só da você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar que beijei, não dá você. O que é que você tem? O que é que você tem? O que os outros não tem? De onde você vem? Vem, vem. Saiba um beijo com o seu. Um abraço com o seu. Olha o que aconteceu. Deus, eu te atirou com o meu. Sabe um beijo com o seu. Um abraço com o seu. Olha o que aconteceu. Deus, eu te atirou com o meu. Banda capricho. Capricho. Quantos você já amou? Poucos amei e bencei. Quando me lembro de alguém, só da você. Quantos você já beijou? E Jiboia, cadê a patroa, Jiboia? Quem amei? Mas se juntar que beijei, não dá você. Tá solteiro, Jiboia? Rapaz. Olha aí, meninas. O Jiboia tá solteiro. Tá afim de patrocinar um bronze. Vem, vem. Saiba um beijo com o seu. Um abraço com o seu. Olha o que aconteceu. Deus, eu te atirou com o meu. Saiba um beijo com o seu. É o Gaia Sound. Gaia Sound. Eu te conheci, depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? E agora? Agora eu tô aqui, num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Por quê? Porque você não me... A gente chega e arrebenta hoje aqui. Binguinho do Mery Filho! Eu vou trocar meu celular, no Nokia Tijolão, que só manda mensagem. DJ Maluquinho. É o doido em ação. Certeza que a minha vida vai tá por um tempo. Incrível. Gaia Sound. Tá saindo o sete, Brasil. Vou trocar meu celular, no Nokia Tijolão. Vou gravar direto agora, só aqui. Manda mensagem e faz direção. Melhor, né? Se eu ver. É melhor. Mas não dá melhor na segunda-feira. Cadê o CD? Cadê o CD? Eu vou trocar meu celular. Não me mata, não. Essa internet virou. Eu infarto. Na sua mão. Alô, senhor. Sim, Brasil. Bora tocar, bora tocar, bora tocar. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Um animal que toca tudão. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais. A tentação. Alô, velme. Te puxa, caceteiro. Deixa eu bora. Do jeito que vou ficar. Sai da toca, do leão. Pega, cachorro. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra você, arriscando ainda. Alô, via, amorim. Lá na casa do irmão do bisonho. É tese. Tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. O animal toca tudo no Pará chega. Ele faz a festa pra você no biquinho do Mery Filho, aqui do Ariel Terralda. Tá em dúvida. E o quê? Não sabe se é normal gostar de dois. Incrível Gaia Sound. A brutalidade do som do Pará. A brutalidade do som do Pará. Incrível Gaia Sound. Incrível Gaia Sound. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Aí a mulherada. Fica pensando assim. Quem te leva? Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão. Ah. Quem é que tira o seu mel? E aí? Te deixa molinha no chão. É cada busca bonita, cara. É o TBT. Duvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão. Ou vai chorar, Márcia? Quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. Alô senhor, simplesmente romântico. Uma atrás da outra. É... O Gaia Sound. Usa uma expressão do Pará. Chegou! Chegou! Sei que já sabe agora O que eu não quis dizer Eu me entreguei pra ela E magoei você Mas foi sem querer Bora conversar, bora conversar, bora conversar! Sabe aquele amor Que eu te prometi Ela veio do nada Não consegui resistir Me roubou de você Eu te prometi amor Mas te dei só ilusão Como criança brinquei com o seu coração Quando perdi você Joguei com a sorte No seu castelo Sei que eu era o seu rei Eu te jurei amor Mas eu não me entreguei Quando perdi... E o povo vai batendo com a gente hoje! O nosso binguinho, o mero e filho Segunda parte aqui do Ariel Em terra alta, meu filho Meu filho Gaia Sound É o Gaia Sound Sei que já sabe agora O que eu não quis dizer Eu me entreguei pra ela E magoei você Mas foi sem querer Sabe aquele amor Que eu te prometi Cadê o Tio Caraca? Cadê o Tio Caraca? Não consegui resistir Me roubou de você Eu já vi o Siena sofrer Mas o Fiat é guerreiro O Fiat Como criança brinquei com o seu coração Quando perdi você Joguei com a sorte Curió! Tu lembra dessa aqui? Mais dois lá em Fortalezinha! Muito ligado! Pelo dia que a gente bateu a bola Nunca mais deu daquele jeito Se é pra mais demais Bora, Mocimbel, ao vivo! Vila Real em Terralda O bichão chega Pra tocar os melhores, meu irmão Incrível Gaia Sound Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tu toca com teus lábios Gira o mundo Se parece todo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Faz uma... Oh, minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh, minha linda dela Já faz muito tempo Que eu... Oh, minha linda... E aparelhagem toca tudo No Pará que chega Da Vila Real pra você Toca, meu Gaia, filho Incrível Gaia Sound Agora estou completo amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor, nosso amor Agora estou completo amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor Chama o imperador Meu amor, nosso amor O animal que toca tudão O bicho é brutão Segura meu Gaia Sound Ei, você É, você mesmo Está preparado pra sentir a potência E qualidade Incrível Gaia Sound Então prepare-se Que a brincadeira vai ficar melhor agora O Gaia Sound chegou Bora, meninas do camarada Bora começar o sacanagem Bora começar Daquele jeito DJ da galera Assim Cinco Quatro Três Dois Aí Vamos, vamos Luquinho Libera Não faz assim Eu prometo a Marte Ser só seu amor Volte pra mim Em breve o filme Professor e a Presa Mortal Versão Brasileira Herbert Richard DJ Eleçando dos Pecados O primeiro tempo Esse vai pro YouTube Professor De Rocha A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Galera, vai chegando com a gente Hoje, domingo, do Mery Filho Segunda parte, vai Sofri demais, amor E tem você aqui Desse jeito, desse jeito Você sumiu Quero te encontrar E juntos vivemos A lume da produção Chamando todos os Tandercats Chamando todos os Tandercats Aqui é Lion Vem no Lava Nave Esconde Te encontrei Não posso mais viver Sem você Para cá, só pra me descer o bacote Que é o Carlos Expressão do Gaiasal Hoje, ele é com mais do cara Hoje, Dani Hog De leve Na manha, velho Tinha forma DJ Maluquinho E as moleque lá do Camarabã Vai começar desse jeito Vai começar desse jeito, Viva Aranhelo O bichão chegou O animal que toca tudão O bicho é brutão Segura meu Gaiasal Gaiasal O animal do som Mais bruto do Pará Quando eu te vejo Bate forte Ai, meia o meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro A embriagar Claro do butuca Eu também, também Tá em peso com a gente, Rocha E vai todo mundo viajando Vila Aranhelo Desse jeito, papai E eu te quero desse jeito Que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo Através das estrelas Contigo eu passo o mar E aí, amor Amor, eu sou tudo O que você quiser Pega, moleque Hoje o dia tá verá quente Tu é doida Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Era só botinho no carapé Só botinho Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Só boizinho Rubi, tu és o meu Rubi E aí, tio? Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Olha o batidão do maluquino Olha o batidão, olha o batidão Olha o batidão Vai! Bora pressão Bora acelerar Bora acelerar Banda Rafele DJ Leo e David Gaia Gaia Vem o bruxo, fome e pressão Lá, lé, lá Bora, parceiro de boia Meu amigo Bruno Câmara O Chicota Toda a família do festival da Pratiqueira Junto com a galera do festival do camarão por aqui O Chicota O Chicota É o mais gostoso lá no camarão, é verdade É o melhorzinho do que tá tendo Valdinho azul Com a nave de palmeço O Delírio, pega Vem o bruxo, fome e pressão O Chicota Envolve nessa festa Vejo o seu soltinho azul Com a nave de palmeço Gama! DJ Maluquinho! O show mesmo chegou Vamos lá, Maluquinho! Vivi de batidão E DJ, pertinho a sabedoria Sem nem confiança É muita onda, filha! DJ Irã, DJ Irã A celebridade doce de mistura Bora conversar naquele jeito Bora conversar! Bora conversar! Eu me desci um gelo pra mim, meu garçom Só uma meia outra Só uma meia outra Bora com a nave, vou pagar meio pacote pra nós Só meio É que o Curió só dá inteira de 10 Bota uma inteira, Curió Do 10 Que melhor a raca Chego, chego! Oh, I told you right from the start I don't wanna be the one who's breaking your heart No, I'm not the kind that's giving up Tell me if I'm crazy part of everything I've got É a batida Que leva a galera ao delirio Nosso clima para esse! Bora pra cima! Segunda parte do Bigu, Mery Filho, Denis! Olha, dentro dos meus olhos A Márcia tá de rock hoje Mas Quebra tudo, moleque, vai! Tudo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás E agora? E agora? E agora? E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Olha o chegado! Tenta ilusão Só decepção Mas sucou meu coração E agora não tem perdão Dediquei a minha vida E a galera vai invadindo com a gente hoje O Bigu, Mery Filho E agora estou chorando sem teu amor Bora ouro do caramelo Como é que é ouro? Quebra, 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 vai! E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Envolvendo e enlouquecendo E nem pude perceber Até a hora de mãozinha Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Até a hora de me amar Ó pra cima, Jumonha! Me chama que eu vou Me apaixonar Até a hora de pra cima E faz a gente delirar É só pancada, Carlos! E botar pra quebrar E vai no caqueado E vai no talentinho Talentinho do DJ doido Bora! Ei, DJ! Ei! Ei, DJ! Ei! Ei, DJ! Ei, ei! Ela não gosta de curtir Um batidão Ela não gosta de dançar A mina é doido, irmão Ela não gosta do DJ Só da mancada Pop, som e GTA É uma parada Ela roda e é rodada Rapaziada e a galera GDA diz assim Vai! Bora, nega, para Galera GDA Essa galera é consagrada Bora! Bora! Bora, nega, para Galera GDA Essa galera é respeitada A galera já conhece Você merece Que diz Alice e Juninho Você enlouquece Olha, você chegou na festa Foi uma mocada Você deu uma de difícil Agora tá rodada Ela é rodada e é passada Na mão da rapaziada E a galera GDA Diz assim Vai! Bora, para Para, nega, para Galera GDA Essa galera é respeitada Para, para, nega, para Galera GDA Essa galera é respeitada Você está no Gaia Sound Então sinta-se à vontade E a brutalidade animal que chega aqui Vila Aranhão Alô Terraldo E se liga na batida E se liga na batida Se liga no movimento Sente a fúria desse som Enlouquecendo Ele veio de a cara É a batida do momento Com a fúria desse som Eu não aguento E se liga na batida Se liga no movimento Sente a fúria desse som Sente a batida Ele veio de a cara É a batida do momento Com a fúria desse som Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Deixa eu tocar Deixa eu tocar As meninas do Camarai com a gente Desde ontem É muito rock, bebê Pega, vai! Será que estou a expulgar? E o quê? Já me esqueceu Não descobri Toda essa dor dentro de mim Onde eu vá Bora cachorro, bora cachorro Lembre-se de um lindo amor Só o que Repressão, bichão Tá ficando que é um baé Tá que é um baézão Porque você não me ligou Começou a quebrar no meio Já foi, vai! Hoje já tem outro em meu lugar Eu fico aqui Um animal que toca tudão O bicho é brutão Segura meu ganha sound Vem vida alugar Jiboia Ano que vem Tu tá lascado Esse ano é Ano que vem, ano que vem, né? Ano que vem De rocha Mesmo tão longe Vou te encontrar Poder de equido Tocando pra nós Bora começar Daquele jeito Vila-Areal Interralda Alô de Gimaluguiro Porque eu não aguento Ver assim Não dá Ela está de volta Mais uma vez Manda Manda Os nomes Tocando pra mim Tocando pra mim